Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, atolho e irakneja foi na Souramalu, o primeiro-ministro do Armata Nruak, segunda semana, e encontro nesta, Salvador Pires, sim, orientação no seu primeiro-ministro, atual preparação dia, no ralo coordenação, a linha misterial CIRA, com a implementação do projeto FON e a TINANÉ. Primeiro-ministro, com a orientação atual verificação no apresenta, com o Conselho Administração do Fundo de Infraestrutura, ou de reta na aprovação, no preparado documento CIRA, ou de loque concurso. O primeiro-ministro, com a orientação que a gente tem a preparação no meu dia, que eu antecipo o tempo, a coordenação interministerial, a linhação, o projeto que a gente tem que preparar o processo administrativo CIRA, nessa verificação, na nossa coordenação, nessa, por exemplo, os fundos de infraestrutura, a linha tem que preparar a linha de aprovação, no nosso, não, e ainda tem que preparar o documento CIRA, nessa termos de referência, para não saber o que é tenderização. No entanto, nem estou bojarei, e tenho que dar conta que a minha organização preparatividade, essas são quais o documento CIRA vai, vai ao ministério o plano do oramento, a ADN, a verificação, vai lá no próprio tempo, a minha tenderação. a organização, nós já temos que ser a Universidade do Rio de Janeiro, e a gente continua a correr na ENEM, com o relato para a sua prevenção. Agora, o projeto, nós estamos aqui, só em Haudiang, que está aqui para a participação administrativa, que está começando lá, com andamento dos processos, e está aí com os infraestruturas, quase o projeto de 240 km de estrada municipal de Itaralau, 300 e tal, o projeto de estrada de Alabe Itaralau, na nossa estrada nacional de Alabe Itaralau, uma manutenção de desenho de Alabe Itaralau, por volta de pacotes e 114 projetos de Alabe Itaralau, que são fundos e infraestruturas de Alabe Itaralau, e agora a linha do Ministério do Saneção, e o projeto de manutenção, periódico, rotinas para a estrada de Alabe Itaralau, que foi para a estrada de Alabe Itaralau, que foi para a estrada de Alabe Itaralau, que foi para a estrada de Alabe Itaralau, e depois da coordenação do Ministério do Relevemento, nós começamos a fazer a estrada de Alabe Itaralau, e também usamos a análise fiscal na toma, para o processo de construção civil, do que o processo administrativo. Então, o processo de construção, ou projeto de Ida, seria a burocracia da Barac, que é o processo de verificação, que é o Ministério do Plano do Orgamento do Território, nas nossas finanças, que é o processo de investimento, não é o terceiro, então, então, tem que alabe-se o fundamento do processo e o projeto. E a encontro nesse Salvador Pires, e a data base do governo, quando a preparação Cira, nebe Alau-Rela, o diálogo em execução, para o Orçamento Geral do Estado, que tem em Rihomrua, Rua Nulo Resenida. Além disso, relatamos base do governo, quando o investimento Cira, nebe Macatu Alau, que tem em Rihomrua, Rua Nulo Resenida. Octaviano Gomes Ferris Soares, Ziamen.